Mark Twain, grande escritor, diz o seguinte, vivi uma vida longa e passei por muitos problemas, onde muitos dos quais nunca aconteceram. A cabeça da pessoa, quando ela está, como eu chamo de enturbulada, ela cria problemas, e quanto mais ela cria problemas, mais enturbulada ela fica. Uma mente tranquila, uma mente que no meio do problema, em frente para o problema, consegue acalmar-se e dar passos para trás para visualizar o horizonte e saber por onde ir, é uma mente clara, é uma mente que vai usar lógica, é uma mente que não vai ter esses problemas de criar mais problemas, e depois se dar conta, quem sabe, um processo igual ao do Mark Twain, que deve ter expandido a sua consciência e entendido que a maioria dos problemas não existiram. Motivos. Por que a gente faz essas coisas? O que todo mundo faz, pessoal? Todos fazemos. fazemos. Quem aprendeu a fazer menos, também passou pelas fases de fazê-los mais, tá? Então, todo mundo passa por essas fases e esse aprendizado faz parte, né? Então, são os vários motivos por que nos dedicamos, consciente ou inconscientemente, ao processo que eu chamo de, eu não só, né? Jung, principalmente, gostava muito das colocações de Jung, da auto-sabotagem, sentimento de não merecimento, nossa, isso é uma coisa fantástica quando as pessoas acham que elas não merecem, né? É uma maneira de se sabotar em tudo. Humildade é uma coisa. Não merecer e achar que não merece é outra coisa, é uma polaridade invertida. Na extrema abundância, seu comportamento deve ser humilde. Mas, não inverter para a polaridade negativa, que é tornar-se o não merecedor. Então, saber aceitar e saber que você merece tudo. Você está aqui, você merece, mas agora tem outra polaridade negativa. É o merecimento do ego, né? Então, quando o ego acha que ele merece tudo, ele se apodera, se apropria das coisas. Então, isso tudo são gatilhos que, quando a pessoa vai se equilibrando, ela vai entendendo como trabalhar com eles, né? Outro gatilho, que é um terror, é culpar os outros. O tal do vítima, né? Então, esse é um gatilho que te impede violentamente de chegar às coisas. Então, hoje eu não estou falando aqui em aqueles termos mais clássicos, que tem que estar incluído, né? Que é agradecimento, perdão. Essas coisas todas que vocês já estão carecas de saber que outros estão falando aí. Isso é importantíssimo, né? Mas eu vou mais fundo, eu estou colocando aqui para vocês mais aspectos para a gente pensar e eu vou destrinchar de onde sai isso, né? Por enquanto, está poético só, divertido. Então, essa história de culpar o outro é um dos piores gatilhos que existem. Porque a pessoa que culpa o outro não aceita a sua responsabilidade frente à vida. Então, se ela não aceita a sua responsabilidade frente à vida, ela não vai aceitar e não vai estar alinhada com aquilo que, de fato, ela poderia estar recebendo no estado de equilíbrio e de perfeição, que é o que todos somos e a psique é alterada, é que muda esse padrão. Então, ela culpa os outros e se retira do processo de ser o alfa. E, portanto, o ômega. Ih, ah, isso é Deus. Uhul! Ela tirou da Bíblia. O alfa e o ômega é uma questão de você simplesmente ser a causa geradora e experienciar o seu efeito de ser a sua causa. Mas é o efeito que você quer. Quando você culpa os outros, você sai do processo de ser a causa geradora e passa a ser apenas um efeito. E, de novo, é o efeito de si mesmo. Mas é o desvio. Você não está alinhado. E aí, nesse processo surgem outros que não estão diretamente ligados, mas geralmente estão juntos em alguns níveis, que é o medo de brilhar. Medo de dar certo. Meu Deus, se der certo isso, as pessoas vão ficar olhando para mim. Eu já vi tanta gente falando isso. Eu trabalhei em empresas, em laboratórios de pesquisa grandes. E era incrível. Quantos pesquisadores eu perdi porque lhe dava a chance de brilhar. Tem muitos que falavam assim, não, não, me deixa aqui na bancada, aqui, na bancada, na bancada, não fala nem comigo, com o Aquilinho na cara assim, não fala comigo. Eu vou fazer o que você mandar aqui. Mas eu não quero nada. Não, mas escuta, está chegando ali um grupo de pesquisa, eles querem conversar com você a respeito dessa pesquisa, eles acharam incrível o seu trabalho, publicação e tal. Aí o rapaz, não, 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 roxo, vermelho, amarelo, cor de rosa, suando. Falava, não, 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 eu não quero. Então, o que acontece? Essa pessoa se auto-sabota, ela fica ali naquele lugar, eu me divertia muito com isso, porque do jeito que eu sou, vocês já sabem, para mim, tanto faz. O que vier, está tudo bem. E ele ficava ali. Então, ele não saía dali. Infelizmente, por melhor que ele fosse, um dia eu mandaria embora. contra a minha vontade, porque não entendiam que naquilo que ele fazia, do jeito que ele era, ele era brilhante. Mas, para ele ser brilhante, ele precisava de um par. Esse par era uma pessoa que compreendesse ele e fizesse essa ponte, porque é impossível você fazer uma coisa no mundo, é ter sucesso, sem entender que você tem que trabalhar em um triângulo chamado de um aspecto, assim, para exemplificar, pessoal, vou dar massa para vocês, para vocês entenderem. É um triângulozinho, onde você tem um A, um R e um C. É afinidade, realidade e comunicação. A afinidade é exatamente o que aquele rapaz não fazia. Ele não, não, nem olhava para as pessoas. Não fala comigo, não, não, não. Ele não olhava nos olhos. Boa pessoa, tá? Vamos entender aspectos. Muito boa pessoa, gente fina, bom coração, mas não olhava nos olhos, tinha medo de todo mundo. Extremamente capaz. Um gênio, por vários aspectos. Por ser, não, típico de gênios isso, né? Mas, o que acontecia é que ele se auto-sabotava nas possibilidades. Então, ele não estava entrando em quê? Ele tinha dificuldade em se relacionar. A afinidade. Como é que numa empresa, no meio de trabalho, no núcleo de ciência, até no meio familiar, pessoal, né? Como é que você vai querer dar certo se você tem medo de relacionar-se? Ah, as pessoas são más. É verdade. Tem pessoas más e tem pessoas boas, né? Então, amplie a sua percepção e abra-se principalmente para estar ao lado das que tenham a mesma ressonância que você. Mas esteja sempre em afinidade. Ah, tem pessoas que não são tão boas. É verdade. Tem pessoas que não são tão positivas para você como você poderia gostar, né? Então, esse choque entre vocês pode não ser positivo. Não quer dizer que essa pessoa é má, né? Digamos assim, tem até pessoas más, né? Que fazem mais atos negativos do que atos positivos, mas às vezes a gente classifica alguém de não legal, simplesmente porque é diferente da gente. Muitas das vezes, quando você observa essas pessoas, você tem um ganho fantástico. Eu me divirto muito, muito, no bom sentido, tá, pessoal? Não é tirando sarro da pessoa. Abrindo espaço para um intercâmbio, né? Um processo de afinidade com pessoas diferentes, radicalmente diferentes. É verdade, é verdade. que na minha vida, no passado, essa capacidade foi a um nível tão grande que gerou até a exaustão aonde eu cheguei no ponto de querer jogar pratos na cabeça dessas pessoas ou tubos de ensaio com venenos. Algo explosivo, talvez. A gente encontra pessoas que vão nos testando, mas a graça é que você tem que se abrir e ir entrando nesse processo e o que você ganha nesse processo. Você só ganha nessa relação. Veja bem, o universo é relação. Os planetas se relacionam com uma estrela, né? Todos os corpos celestes estão relacionados. E isso tudo tem uma música. Então, essa música é a música que você tem que aprender. E você tem que aprender com os seus ouvidos quando ela está harmônica e quando ela está desafinada. Então, esse é um processo pelo qual a afinidade, que é a primeira ponta do triângulo, ela é fundamental. Você não se refina, não apura os seus sentidos. Se você não entrar em afinidade com tudo, até com aquilo que não se pode classificar como não é bem aquilo que eu gosto, mas se abra para uma troca, nem que seja por períodos. Você vai aprender muito. O segundo ponto, então, é a realidade. Lembra? É o triângulo de afinidade, realidade e comunicação. A realidade é você ver aquilo que está na sua frente com todas as suas cores, com todos os seus sons. É observar tudo. Se você não observa, você não está aproveitando a informação que te é dada. E te é dada constantemente muita informação. Então, você tem que estar em afinidade com uma realidade que eu observo, me amplio com ela, me submeto a ela, fluo com ela e me comunico com ela, que é o outro vértice do triângulo, C, ARC, que é a comunicação. Quando eu faço isso, me comunico com uma realidade com a qual eu me permito fluir na boa, na boa afinidade, sem julgamento, sentindo aquilo lá, observo ao máximo, este é o meio mais preciso do adepto no caminho da sua maestria pessoal. E as pessoas, depois falam, as coisas não dão. Aí, num processo desse, você encontra uma pessoa que é a pessoa-chave para o seu caminho, num processo desse, você tem, assim, uma indicação de algo que você está precisando, num processo desse, você descobre coisas que você estava precisando. Então, esse é o processo que coloca coisas no seu caminho, porque a nossa realidade, ela é processual. E porque ela é processual, eu tenho que me submeter a um processo, através desse triângulo, ok? E aí, e aí, e aí, Obrigado.